Tá, tô subindo. Tô no mapa. Tá subindo aqui. É, óbvio, né? Nossa, eu tô sentindo que o jogo hoje tá mais bonito. E tem que aparecer, tipo, ah, ninguém veio. Eita, que moleque? Quem é esse cara? Onde é que você tá? Já tá subindo muito? Calma, eu acabei de chegar no castelo. Na bola do castelo. Quem vai ser ela? Você? Vai você, vai você. Deixa eu ver. Eu lembro que eu tinha sido a pessoinha malvada da... Nossa. Ah, pera, é a Grora? A Grora? Quem que era a Grora? Ei, e aí? Cadê a Frozen? Ó, Frozen estará fora por um tempo. Hã? Eu estou como responsável por aqui. Ela vai investigar pelo leste. É. Não, pera, é você. É verdade. Esquece. É, bem. Aqueles demônios estranhos pareciam muito suspeitos. Então... Todos do castelo estão vasculhando por mais informações. Onde do Estir e Caleb. Gostei dessa frase. Parece que esses morcegos flamejantes estão surgindo em toda parte. Não só na escola. Hã... Quintos pontinhos. Pera, eu não te disse isso? Primeira vez. Primeira vez que eu ouço isso. Hã... Me desculpem por isso. Como vem, estamos muito ocupados. Não dá pra dizer tudo para todos. Frozen estará saindo em breve. Querem se despedir dela? Hã... Queremos ir com a Frozen na viagem dela. Hã... Não é bem uma viagem. Veja, não é uma viagem, Isafari. Pera, você disse nós? Grora... Ei, escute. Tudo bem, né? Sim. É muito estranho fazer um monte de vozes de uma vez. É, eu tô percebendo. Sim. Me preocupava um pouco por ela ir sozinha. Talvez goste de ter suas amigas com ela. Verdade. Se Frozen fosse sozinha na viagem, ela iria chorar totalmente pela solidão. Não é você quem está chorando? Não vamos atrapal... Não... Caraca. Não vamos atrapalá-la. Atrapalhá-la. Caraca, tá complicado. Atrapalá-la? Atrapalá-la. Estou muito forte. Olha. Eu sei que nem pulei. Puta que pariu. É, é, é. Ela fala... A macarona e a Robbery são de ajuda. Ainda assim. É... Pode apostar. É a primeira frase, pô. Pera. Eu? Pera. E eu? Tudo bem. Você tem minha permissão. Vou relatar a E.T. Yahoo! Yahoo! Yahoo é site, tá? Obrigada. Ah, sim, galera. Beleza. Peraí. Combinado! Nós vamos... Nós vamos também? Ah, combinado! Hanberry! São ardósias de dobra. Hã? Froze e as outras não conseguem se teletransportar para elas mesmas, sabe? Então eu fiz para elas. Hã... Ah, não são ótimas? É... Sim, sim, claro. É, claro. Você usa elas, tipo... Ah, só ficou a gente teleportar. Tipo assim. Eita. Branco e preto estão conectados, então se consegue teletransportar entre as ardósias, deste jeito. Ah... 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 Você pode usá-las também. Ah... Que? Se... Se levantando em anos, será difícil para você andar por aí tão cedo. Ah... Chega dessas coisas. Eu ando... Eu ando... Ah, não, vai... Ah... Chega dessas coisas. Eu ainda consigo. Ei, não se esforce. Primeiramente, você tem mais anos de vida do que eu. Só um pouco. Bem, eu vou sair por agora. É... Por que eu só falo é, cara? Não sei. Por quê? Por quê? Sem interrogação. Gostei. Só diferente. Ei, não se esqueça que sou Deus. E se o impensável acontecer, hum? E se não pudermos achar o Judas? Você estava mesmo relaxando até agora há pouco, sabe? Hum? Hum? Bem, você segura o forte. Idiota. Bacana! Bacaiarou, Koneiarou. Ah, entendi, entendi. Peraí, a gente vai controlar ele, será? Hum... Não sei. Acho que não, porque o Zafari está chegando no castelo. Eita! Nossa, esse episódio é só diálogo, você percebe? Aham. Ali. Meu nome é Ali, eu estou nem aí. Ah, meu Deus. Vejamos, estou indo. E o Zafari? Por que está aqui? Frozen, vamos te ajudar Uma, duas, quatro cabeças São melhores que uma, né? Ah, Yosaf Não é brincadeira um jogo Sei disso e Grora não deu permissão Manda um dedo do meio pra mim, por favor Pronto, mandei Obrigado Tá bom, né? Senhora Grora, deu mesmo? É Calma aí, vou dar um dedo do meio melhor Pronto, meio melhor Puta mais, derrubei água Tudo bem Não me atrasem Aham Ok, né? Respire fundo E vai Aê, dá pra controlar Ah, acho que a gente tem que interagir com a Ambrose Calma que eu vou salvar É, eu também vou salvar essa merda aqui Quase que fiquei lá sem querer Mas você me salvou Pronto Ah, não Vou colocar a Macarona Vou colocar a Macarona Estou tão nervosa Eu quero ir pra casa Eu quero ir pra casa Macarona Ninguém está te obrigando a ver Não, estou indo Vou preparar meu coração Eeeh Ok, né? Vou falar com a Aronberry agora Marceguinhos, marceguinhos gostosos Tantos Parece que a Aronberry tem seus próprios objetivos na cabeça Fala com a Frozen Placa Frozen Então, onde estamos indo e o que estamos fazendo? Agora diz algo sobre o Lash ou algo assim Sim, estou encarregada para pesquisar a floresta bem longe daqui Preciso checar se aqueles morcegos aparecem de lá Aparecemos lá Vamos usar esta Ardózia de dobra Diferente de Rudas Não conseguindo teletransportar sozinha Ah Oh Oh, oh Oh, oh Uh, uh Uh Tenha certeza de estar De estar preparada Antes de irmos Ok Me diga quando estiver Tá, nossa É que Tá, esquece Então, mas eu acho que agora a gente pode Eu vou me preparar, né, mano Eu vou pegar lá meus equipamentos Perfeito Tô com 12 lagartas Sem motivo nenhum Ué É agora Será que tem que falar com a Frozen de novo? Não? Ah, tudo bem Vamos Mesmo eles, estamos despejados Cufra, porra Eu, hein O que é que a gente sai por aí Talvez Eu devia me preparar também Caso aconteça Isso é algo Puta que Tchau 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 O que é isso? 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 Mano, agora deve ter um negócio muito retardado na frente. Puta que pariu. Não, calma. O que é? Vai pra direita? Ah tá, nossa. Achei que você... Eita! É que tem diálogo. Nada naquela floresta. Não! Não, não é? Não, não. Não, não é? o meu melhor. Vou continuar pra direita. Ah, tá, dá pra me se mexer ainda? É, pensa que o Margin... Salva aí, na moral. Salva aí. É, então, né, o Raios Gama do Hulk tá aqui, né? Salve aí. Salve aí também. Ah, pera, não. Calma, eu não sei se eu tô com medo ou se eu acho bonito. É, é, floresta do meio-dia. É. 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 Pera, pelo que eu entendi, a gente não tinha que estar aqui. A gente tinha que procurar outras entradas pra floresta. Floresta do meio-dia. Uma floresta bonita do meio-dia e do céu azul. Ok. Ok. É, pera, pera. Vamos voltar pra cá. Sabe aquela outra entrada que disse que não era pra gente entrar ainda? Vou voltar lá e ver se dá pra entrar agora. Vê lá, vê lá, vê lá. Eu tô muito longe, já. Porra, eu também tava muito longe. Eu tava na placa, mas tudo bem. E aí, tá, será no lugar? Então, né, Juninho? Voltando pra floresta do meio-dia. Puta que páreo. Ok, mas realmente eu acho que eu vou encerrando esse vídeo por aqui porque senão vai ficar muito grande, apesar de nada muito incrível tiver acontecido. Vai ficar uns 30 minutos de vídeo. Então, já sei como é o título desse vídeo. E já sabe, se querem mais vídeos dessa série com o Juninho, já deixa o like, comenta aí... Pera, falei outras séries, né? É, isso. Comenta aí sobre esses outros jogos pra gente trazer junto. E também confere o canal de Juninho que tá aparecendo aí na tela final junto com os outros vídeos. E é isso. Eu vou ficando por aqui. E, Juninho, tem alguma vez o final pra falar? Fala rápido. 5, 2, não? Rápido.